A CIDADE NO BRASIL 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 do Fly era Dolores e Hilton Lacerda. Hilton Lacerda é o maior roteirista do Brasil e Dolores é um DJ internacional. Quer dizer, fazia o nosso Fly. Então a gente teve um caminho de produção que eu acho que deixa essa escola em Recife, que dificilmente aqui uma produção possa dar pra trás. Vai ser muito... Acho que as pessoas... A gente tem isso aí. Tem uma coisa com produzir, com carregar instrumentos, formar técnicos. Hoje tem Burga, hoje tem uma equipe Ternambucana que trabalha com a música brasileira todinha. Tudo é atrás aqui, os holds. Então tem esse legado de produção que foi bacana e foi bem aproveitado, eu acho, por todo mundo. E era um exemplo fácil. Hoje tá aí o virtual, a tecnologia, tudo que a gente tinha. O virtual era neguinho ter visto o sol aqui, ter contado lá e foi passado. Daqui a pouco a gente já tava no HD. Que beleza, hein? Daqui a pouco essa galera no palco aqui da Praça Guadalajara. Você viu aí o Fred 04 da Nação Zumbi e viu o Otto que vai ter uma participação especial durante a apresentação. Então daqui a pouquinho ao vivo aqui na tela da TV Nova Nordeste. Bom, nós estamos recebendo agora o prefeito da cidade de Itaquitinga, o Giovanni Mello. Nos encontramos hoje e o prefeito muito animado com um monte de novidades. Edgar, no caso, Otto e Fred 04, Pedro. Muita coisa ainda pela noite de hoje. É uma transmissão ao vivo da TV Nova Nordeste desde a Praça Guadalajara. Olha só. Olha a garoa voltando a aparecer aí. Vamos voltar lá nos camarins com o Mestre Lua. Você é Mestre Lua? Tem mais novidade aí? Pô, galera. Agora exclusivo pra vocês. o Mestre Bernegão que acabou de chegar do palco pop. Acabou de fazer um show e vai participar desses 15 anos da Lama. Mas primeiro fala. Você fez o show no Brasil Barbosa também, Aulino. Fala desses shows. Essa turma tá tudo aí, cara. Cara, a gente tá fazendo a nossa primeira turnê no Nordeste de seletores de frequência, que é a minha banda. Pra mim é uma alegria. Eu vim com todos os projetos, participando de todos os projetos dos amigos, menos com a minha banda. E agora finalmente vim. A gente já tinha tocado no Brasil inteiro. até em Palmas. Fizemos, sei lá, tocamos já seis vezes em Barcelona, Londres, vários lugares e não tínhamos conseguido chegar aqui, você sabe? Que é do lado. Agora conseguimos, estamos felizão. Todos os shows estão sendo clássicos. Hoje foi clássico ali no palco pop. Foi, pô, a resposta. Felizmente nós não estávamos ao vivo no palco pop, mas estamos aqui. A participação dele aqui na Guadalajara vai ser muito importante. Fundador do Planet Ramp também, né, cara? Fala um pouco aí dessa história, dessa tua trajetória, cara. Cara, assim, eu entrei, na verdade, assim, o fundador do Planet são dois fundadores, que é o Skank e o Marcel. Eu entrei um pouco depois, Skank mesmo que me colocou. Como assim? Tem show de ontem que não vai colocar? A gente é da mesma geração, né, cara? Todo mundo junto, assim. A galera da Nação, com o Chico, Mundo Livre, por exemplo, você já estava falando isso agora, de pouco tempo atrás. No primeiro show que o Planet fez em São Paulo, tinha oito pessoas no show, oito. Entre essas oito pessoas estava o Fred 04, isso foi em 1993. E no Rio de Janeiro, numa festa que eu fui, fui eu, Gustavo e o Marcelo, uma festa que a gente foi ver que a gente sempre ia, do Maurício Valadares, que é um dos maiores dias de ter no Brasil, assim, de rádio. Isso em 93 também. A gente estava lá e vi uma galera com sotaque diferente. Eu perguntei, pô, onde é que vocês são? De Recife. Falei, pô, eu vi uma banda nova que estava tocando no programa do Sérgio Grosma. Não sei o que é o nome, nação, achei que saia nação zumbi, é isso. Não, então, a galera está aqui para tocar hoje. Isso antes da Lama ao Caos, antes de gravar o disco. A primeira vez que a gente foi no Rio de Janeiro, a gente se conheceu já na padaria que tinha em frente ao lugar, a gente já fez um som na palma da mão, entramos, vimos o show histórico da nação zumbi, bem no comecinho, e no final, a galera chamou a gente para tocar, foi a primeira vez que a gente tocou, tipo, eu, Gustavo e Marcelo no mesmo palco, assim, clássico, e acabou, depois de um tempo saiu o Funk Funk, saiu o Planet, já existiam na época, mas saiu o disco depois, é essa história. E aí, cara, está até hoje com essa paixão, Chico nos deixou em corpo, mas está em espírito, e você continua aí dando essa força também, queira que não, você é um nome internacional, cara, que estando aqui é um prazer para a gente, pernambucano, velho, e saber dessa história é massa, porque eu sou fã e eu não sabia dessa história, desse encontro de ir na padaria e passa, ser clássico, tanto que, foi engraçado, no disco da Nação Zumbi, da Lama ao Caos, que é esse clássico que ele está comemorando aqui hoje, foi a primeira vez que o nosso nome saiu, tanto do Funk Fuggles, que era a minha banda, do quanto do Planet Ham, quanto do Speed Freaks, que era a banda do Black Hills, primeira vez que o nosso nome saiu alguma coisa que não era uma Xerox, um Fanzines agora, primeira vez que saiu alguma coisa oficial foi isso, no agradecimento do disco do Lama ao Caos, sei lá, do agradecimento do Funk Fuggles, do Planet Ham, e o Speed Freaks, caralho, os caras falaram da gente, pô, maneiro. Vinegão, eu passava a noite aqui batendo um papo, você é muito simpático, cara, grande ser um grande artista, mas você tem que dar uma descansada, já fez um show, tem que se reunir com a galera, quero te agradecer por essa entrevista aí, cara, manda um alô para a galera da TV Nova Nordeste aí. Alô, galera, Rábio Sanzo, alô, galera da TV Nova Nordeste, é um prazer estar aqui, vamos que vamos, chegar junto, o cão, massa, valeu, brada. Então, Mestre Lu aí, nos bastidores, próximo ao palco, muito bacana, muito bacana mesmo. Vem, gente, daqui a pouco, a gente vai acompanhar um show aí de Nação Zumbi, e tem muita coisa, você que está estranhando a gente aí, nossa, uma hora, olha, uma hora e quatorze minutos, e ainda não saíram do, como é que pode? Porque a gente fica até uma hora, né, até ontem a gente ficou até uma hora, não, há três horas, ontem à tarde, né, já viramos à noite, aí Nação Zumbi, veio passar o som aqui no palco, não tinha ninguém, o pátio estava vazio, na hora que eles começaram a tocar, encheu, encheu de gente, né, por aí vocês tiram o carinho e a expectativa das pessoas para este show, né, o pátio está cheio aqui, dá até para a gente mostrar para vocês, daqui a pouco a gente vai mostrar o pátio, né, tem muita, mas muita gente, muita gente, aguardando tão somente a chegada, a entrada no palco de Nação Zumbi, você já viu aí a expectativa, olha o pátio como está, viu o que eu falei, ó, os camarotes estão lotados, as pessoas estão todas tranquilonas aí, ó, aguardando a entrada de Nação Zumbi, e você, é claro, vai acompanhar na marca da exclusividade aqui de Garanhões, esta apresentação para todo o Brasil, para todo o planeta, olha aí, o símbolo característico do movimento Manguebit, que é esse chapéuzinho de palha, esse óculos escuro, que lembra o nosso Chico Sainz, artista pernambucano, que morreu tragicamente num acidente ali no complexo de Salgadinho, um acidente automobilístico, e que mobilizou, assim, toda a comunidade do Manguebit de Pernambuco, né, numa coisa jamais vista, né, num cortejo fúnebre, uma coisa impressionante, né, muita gente não valorizava na época o movimento, e na época em que houve essa tragédia, que você viu a força, e a capacidade, o poder de mobilização, né, que esse movimento tinha, em nosso estado, uma coisa impressionante. É verdade, é uma homenagem hoje à noite, agora promete ser bacana, viu, 15 anos aí do disco lançado, e é bacana isso, né, foi em 97 que ele faleceu, né, é bacana. Agora vamos continuar mostrando o que rola aqui atrás do palco, vem aqui comigo, deixa eu mostrar aqui esse brother, vem cá, vem cá, vem cá, estamos aqui, esse daqui é o brinquinho, brinquinho que é hold, hold é aquela galera que carrega os instrumentos, que ajuda, que dá apoio às bandas que chegam, há mais de 26 anos você trabalha nessa área, né brother? Isso. Diz uma coisa, chega a banda, e você corre lá atrás do instrumento, monta também no palco. Dou assistência, dou assistência necessária, assistência que o músico precisa. Fala aí a importância desse trabalho, cara. A importância desse trabalho é, a gente tem uma escola lá em Recife, de rode, e a gente tá dando aula, assim, lá no, tem um evento na sopa, sopa de, do Roger, aos domingos. Quer dizer que não tem peso não, o que vier é carrega. É, o que vier a gente traça. E essa luzinha aí, ela acende? Acende, isso é pra iluminar, pra facilitar o meu trabalho, e o trabalho do meu amigo. Senda ela aí, pra gente dar uma conferida agora. Vamos ver aqui, ele acende na luz, olha aí. Se liga aí, isso daqui, sempre, um detalhe pequeno, o cara vai lá e já tá ligado, né? Já tá ligado. Massa, valeu, bom trabalho aí, brother. Tranquilo, meu irmão. Pega um peso aí, pra gente ver. Então, olha aí, o rodo é isso aqui, mostra aí, já joga aí, já leva pra, pra o ônibus, já leva pro carro dos artistas. Massa, valeu, brother. Então, Pedro, é com você, vamos nessa. É, e essa guitarra que você viu ele preparando aí pra levar pro palco, foi a guitarra do Fred 04, né, que ele tem uma hora que faz uma participação lá, né, e, e, e agora, um dos, um dos integrantes também, que reunia toda essa, essa rapaziada na época do movimento Mangue Beat, foi o Rogê de Renault, que tinha uma soparia ali no Pina, que reunia todo mundo, e, e a galera toda ia pra lá, né, e aí hoje ele já é apresentador de programa, tem programa em televisão.